Guys, estou aqui no Anime Defenders, estou na trade, na troca. Você pode vender personagem aqui também, você pode colocar na bancada. E tem um player que está vendendo um personagem místico. Parece que está evoluído, se eu não me engano, porque eu não tenho esse personagem, eu não sei se está evoluído, mas representa que está. Level 53, ele está pedindo 70k de gemas. Comenta aqui embaixo se vale a pena ou não. Se eu tivesse, eu até que comprava, mas eu acho que será que eu estaria jogando fora minhas gemas? Ou a gente consegue evoluir esse personagem gastando menos que 70k de gemas? Evolui e pegar ele no banner normal. Comenta aqui embaixo se vale a pena ou não esse personagem. Tamo junto, Deus abençoe a todos e até a próxima. Fui, seus lindos!